Com poucos dias de lançado, o Ford Territories surpreende nas reservas e a fábrica antecipa a entrega do veículo. A Ford comemora o sucesso da pré-venda do território novo SUV que teve o lote de lançamento com 250 unidades comercializado em pouco mais de duas semanas. A marca conseguiu também antecipar a data de entrega que estava prevista para o final de setembro e já iniciou o faturamento das primeiras unidades. O Territory é um veículo que se diferencia principalmente nos aspectos de espaço interno, conectividade, tecnologia embarcada e acabamento. A Ford continua a disponibilizar para o Territory condições de financiamento que permitem a possibilidade de incluir até o valor da blindagem do carro, caso seja necessário. Lançado como modelo 2021, o Territory tem design imponente e é líder em espaço interno e conforto para os passageiros. Entre outras novidades, o modelo oferece câmera 360 graus de visão panorâmica, bancos dianteiros com resfriamento e aquecimento, carregamento sem fio para celular, conexão sem fio para E-Pork AirPlay e luz ambiente configurável em sete cores. O Ford Territory vem equipado com central multimídia com tela de 10,1 polegadas e também é o único entre os principais competidores, a contar com o modo embarcado para comunicação remota com o veículo. O Territory é disponível em duas versões, SEL e Titanium. Ambas com motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a gasolina de 150 cavalos de potência e transmissão automática CVT com trocas manuais de 8 marchas simuladas. Tchau!